Viajando e morando pelo Brasil, hoje eu estou trazendo para vocês, apresentando aqui o Beethoven e a Angélica. E o Jurandir, diga a sua história aí Jurandir, por que você tem com esses cachorros, você está precisando de ajuda de que Jurandir? Para eu poder sair da rua, para eu poder sair da rua, e eu perdi minha mãe secha-feira, não tenho casa para morar, e a gente já andou Rio Barbosa, Paulo Amarelo, já andou Pernambuco em peso para vir parar aqui, para poder ver se é possível sair da rua. Sair da rua, então o objetivo dessa pessoa, desse ser humano como eu, é sair da rua. E como as pessoas que vão ouvir esse vídeo, Jurandir, podem te ajudar? Se alguém quiser dar uma ajuda para a gente poder alugar um canquinho, ou então tiver alguma tada para tomar conta, ou a gente aceita do mesmo jeito, não sou usuário de droga, peço para comer, para poder sobreviver, e assim a minha batalha é do dia a dia. Certo Jurandir, e como pode te ajudar? Você tem um telefone de contato Jurandir? Qual é o seu telefone? DDD 81 81 984 984 Espera aí, DDD 81 9 Vou pegar aqui Ele vai pegar aqui que ele esqueceu. E olha só o Beethoven de boa, aqui, curtindo a praia. E por que você cuida desses cachorros, Jurandir? Eu cuida de contraria, ele me enviaia um tempo, quando ela chega lá. Ah, você acolheu eles? Fiquei cuidando deles de novo. Aqui, internado, não está lá, não está internado, 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 não está internado. Aí, tudo de uma mãe dela, aí... A mãe dela teve, aí a mulher deu, uma filha de venenagem, ela ficou lá. Quando ela deu a vida, ela ficou lá. Certo. Então, vamos aguardar. 8, 4, 8, 4, 26, 30, 5, 9. 8, 4. 8, 4, 26, 30, 5, 9. Lembrando que o DDD aqui de Recife é 81. Então, você que está vendo esse vídeo, pode ajudar esse amigo nosso, Jurandir, ajudar também. Ajudando ele, você vai ajudar o Beethoven e a... Angélica. Angélica. Angélica, olha só a Angélica, está precisando de uma casa. Então, Beethoven, Angélica, você vai ajudar essa família, pode ser essa família. Angélica, faz parte da sua vida, né? Essa é a certeza. E ela está doente ainda? Não, ela está bem. Ela está bem. Ela está descansando agora? Um ano e seis meses. Então, eu vou pedir para você que está ouvindo esse vídeo. Olha, ele fica aqui no semáforo. Eu estou aqui em Boa Viagem. Essa é um semáforo, aonde os carros param e ele vai pedir ajuda. Então, se você puder ajudar o nosso amigo e os cachorros dele, nós vamos ficar muito agradecidos. O telefone dele está aí. Ele tem o número da conta corrente aí também. Poupança, qual é o número da sua conta? Então, eu vou colocar aqui para você ver o número da conta. Se você puder, qual é que é o banco? Caixa Econômica Federal, 1581. É a agência. 023 é o dígito de poupança. 0-0-3-9-3-4-7-7. Então, o WhatsApp dele já deixou. E aqui eu deixo aqui o Beethoven de Boa com a Angélica. E que Deus te ilumine, te ajude. E depois eu passo aí para fazer uma contribuição para você, que agora eu estou correndo. Tranquilo, fica aqui. É, eu sei. Porque a gente não sabe o que é o dia de amanhã. Hoje, quem tem muito, amanhã não tem quem sabe o que vai acontecer. Fique com Deus, que Deus te ilumine. Que as pessoas que vão ver esse vídeo também possam te ajudar. E um grande abraço a você e a esses dois maravilhosos cachorros. Um abraço. Um abraço.